E como criar esse engajamento desse colaborador trabalhando em casa? Essa é a novidade hoje. A gente está trabalhando em casa e precisa, de alguma maneira, liderar as pessoas que estão trabalhando em casa e também liderar você mesmo nesse momento. Então a live de hoje é para falar sobre isso. Então convida outras pessoas aí para estar junto com a gente e anote aí porque nós vamos ter bastante coisas que eu selecionei aqui de assuntos para a gente falar e que vão fazer a grande diferença aí para você nesses dias turbulentes que a gente está vivendo e que provavelmente vão servir muito para algumas empresas que talvez venham até a gostar. Ah, eu tenho falado isso com alguns clientes. Essas mudanças todas que a gente está fazendo das nossas empresas, da nossa vida pessoal, tem muitas pessoas que vão experimentar isso tudo e que vão querer continuar. E isso é ótimo, é natural, faz parte do processo. Uma das coisas que a gente observa, tudo, todas as catástrofes, as vezes que aconteceram, ou alguns incidentes, acidentes, levaram as empresas, levaram algumas mudanças em alguns sistemas. Por exemplo, o 11 de setembro reforçou muito a fiscalização nos aeroportos. E isso começou lá e não parou de fazer. Algumas coisas como, por exemplo, não fumar nos aviões, começou em um acidente de avião. Então, algumas normas, alguns processos, alguns métodos de trabalho, eles vieram a partir, buscando uma solução e a partir de um problema, a partir de um incidente, alguma coisa que ocorreu. E agora, o que a gente está vivendo agora, não é diferente. A gente vai viver aí também uma mudança, uma adaptação na nossa maneira de trabalhar e provavelmente isso pode ficar, vai ficar com permanente essas mudanças em algumas empresas. Então, é esse assunto de hoje. Vamos ver como é que a gente pode liderar a nossa equipe que está em casa e que nós mesmos estamos trabalhando desde casa, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente compromete ainda mais as pessoas? Como é que a gente pode compartilhar com eles o que está acontecendo na organização, na empresa como um todo, né? Então, vamos lá, pessoal. O tema de hoje é bastante interessante. Acho que ele está bem atual aí para cada um de nós poder usufruir de alguns detalhes importantes que eu anotei e que a gente não pode esquecer neste momento, né? Se a gente não se adaptar da maneira correta, pode trazer consequências. E o que a gente está fazendo agora está moldando a maneira de trabalhar, né? Se está moldando muitas coisas na nossa empresa e quem sabe sejam coisas que vão permanecer de um processo, de uma maneira a vir a fazer isso como algo novo para todos nós, tá? Então, fundamentalmente, a maneira com que a gente está trabalhando, ela está mudando. Já mudou, né? Nesses 30 dias aí de quarentena que nós estamos, já mudou muita coisa. E vai mudar ainda mais. E algumas dessas coisas podem, quem sabe, permanecer, tá? Uma delas é essa, de trabalhar em casa. A gente não sabe como é que as pessoas vão lidar com essa situação futuramente, mas isso pode ser uma nova tendência para muitas empresas a escolher fazer isso desde casa, ou seja, escolher trabalhar desde casa, tá? Então, isso é normal. Algumas empresas, inclusive, já estavam buscando isso como uma forma de dar mais qualidade para o seu colaborador, porque tinham que enfrentar, às vezes, o trânsito, horas de trânsito. Então, já tinha empresas que já estavam fazendo o trabalho remoto, né? O trabalho em casa, home office. Agora, só veio a aprimorar isso tudo, a obrigar outras pessoas que ainda não estavam, outras empresas que ainda não tinham tomado essa medida a fazer. E aí a dúvida surge, como é que os líderes, como é que os gerentes, né? Eles podem fazer essa mudança repentina de não tiveram tempo para se programar, não tiveram tempo para planejar nada disso, nem para fazer de forma gradativa. Tem empresas aí que são grandes empresas, tem muitos colaboradores, né? Tem empresas que têm mil colaboradores, 500 colaboradores, 400, tem empresas que têm 20, 30, 10, 5. Cada uma teve que fazer o seu ajuste, está tendo que fazer o seu ajuste de uma maneira repentina. Não se programaram para isso. Não esperavam que existisse a necessidade de fazer isso e estão tendo que fazer. Então, como fazer isso da melhor maneira? Como ainda ter resultado positivo, né? De toda essa mudança aí, de tirar um proveito de toda essa mudança que está acontecendo agora, de empresas que estão tendo que trabalhar em casa. Ou setores, ou pessoas, enfim, tá? Esse é o nosso tema de hoje. Então, claro, a gente não estava preparado para esse momento, né? Ninguém, nenhuma empresa estava preparada para fazer dessa forma. Então, tem como fazer isso agora? Esse é o negócio, tá? Como é que a gente conserta aí o avião em pleno voo? E é isso que muitas empresas estão tendo que fazer. A gente é obrigado a fazer isso na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Primeiro ponto, eu acredito que seja algo que nós precisamos mudar, é a nossa maneira de pensar, né? Então, se você é um colaborador, está trabalhando em casa, se você é um gestor, está gerindo a tua equipe em casa, tem que mudar o mindset, tem alguns detalhes aí que acontecem. Seja bem-vindo, Ricardo. Tem alguns detalhes que acontecem aí no meio desse processo todo e que a gente precisa levar em consideração, precisa estar atento a eles para que eles não sejam algo, não seja o famoso tiro no pé, e sim algo que venha a contribuir, inclusive, para a gente manter resultados na empresa ou até mesmo melhorar esses resultados, tá? Então, a primeira coisa que os líderes devem fazer é fazer um ajuste na questão da infraestrutura, tá? O que que significa isso? Será que o nosso colaborador, ele tem um laptop adaptado para trabalhar em casa? Ele tem a ferramenta que é necessária para trabalhar, para fazer uma reunião, para... enfim? Esse é o primeiro ponto. Tem muita gente que ainda não tem um computador adequado. Tem muita gente que tem apenas o celular. Eu tenho... estou fazendo, acompanhando vários treinamentos online e tem muitas pessoas que fazem no seu celular porque não tem computador em casa. E dependendo do celular, tem alguns recursos aplicativos que você não consegue acessar. Você só vai conseguir acessar isso se tiver um software, se tiver um computador mesmo para trabalhar. Geralmente, as ferramentas de empresa, nem todas elas, nem todos, eles têm essa mobilidade, né? Essa facilidade de trabalhar através de um smartphone. Então, a primeira coisa é pensar nessa questão de infraestrutura, tá? Os colaboradores têm. A empresa precisa fornecer para eles essa infraestrutura correta. Se ele tem o computador, precisa verificar se tem o software adequado para trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto, né? Vamos ver se o nosso pessoal, ele tem aí garantir que eles tenham acesso a essas ferramentas, garantir que eles possam ter aí o equipamento adequado para eles não se sentirem para trás, né? Então, assim, isso é muito importante. Por isso eu falo da mentalidade primeiro, pessoal. Porque... imagina que o colaborador, você mesmo está experimentando isso, você está na tua casa. E você vai estar mais sensível, né? A alguns aspectos sentimentais e tal, e que você não consegue tirar dúvida disso, né? Você vai continuar com a dúvida, você vai permanecer com aquela ideia, aquela sensação, às vezes, de que, pô, estou sozinho, ou então estou sendo excluído e por aí vai. Então, não permita que o teu colaborador se sinta deixado para trás, tá? Então, dê todas as condições para eles aí, para ele fazer o melhor do seu trabalho, tá? Ok? Um detalhe também importante é pensar que, já que as pessoas não estão acostumadas aí a trabalhar em casa, nós temos que ajudar eles a pensar e você individualmente pensar também, é na parte psicológica disso, né? Quando trabalhar em casa envolve um pouco desse psicológico, envolve muito das emoções, então a gente tem que cuidar de como é que está o nosso psicológico. Por isso começa na mente, começa lá de como a gente está. Então, algum ritual seria interessante você manter ou adquirir, né? Geralmente, quando a gente trabalha na empresa, você acorda, faz todo o teu ritual matinal lá para ir para a empresa. Então, é importante que você permaneça com esse mesmo ritual quando você estiver trabalhando em casa. Como assim? Vista-se, né? Não precisa ser o teu... A mesma roupa que você utiliza quando vai para o trabalho, mas pelo menos troque de roupa, né? Tem aquele ritual de trocar de roupa, de chegar diante do computador naquele horário, né? Tem aquele horário de começo, quando eu começo a trabalhar, quando eu paro de trabalhar. São esses pequenos rituais aí que nos ajudam a manter psicologicamente bem, saudável durante o trabalho. Então, esses cuidados são muito importantes. Manter essas atividades aí. Até que a gente venha adquirir, talvez, novos hábitos, né? E isso se implementa. A gente vai se acostumando com isso. Quando a gente vê, provavelmente, passado muito tempo de trabalhar em casa, aí você vem até mesmo a gostar de trabalhar em casa. Por quê? Porque você vai escolher tuas músicas, talvez, para ouvir. Tu vai fazer teu horário, né? Você pode trabalhar um pouco mais, talvez, na hora do almoço. Você pode... Enfim, tá? A Ju está comentando aqui, ó. Vestir uniforme para ficar em casa. Já vi escolas pedindo para as crianças vestirem durante a aula online. Olha aí, ó. Interessante isso, tá? Eu acho que isso é algo muito rígido, na verdade, né? Minha opinião. Não há necessidade. Por exemplo, agora eu estou com uma camisa que eu vestiria, talvez, para ir trabalhar. Mas eu estou de bermuda, porque eu estou em casa. Eu estou descalço. Não coloquei um sapato para vir para o home office, né? O mínimo a gente deve fazer. Colocar uma roupa, né? Trocar a roupa. Não trabalhar de pijama. Isso sim. Não sei se colocar o uniforme da empresa. Talvez se for fazer uma reunião, quem sabe, com o cliente, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas colocar, talvez, a camisa da empresa. Isso seria interessante. E faz parte desse ritual de trocar de roupa. De você psicologicamente se inserir no ambiente que é o ambiente de trabalho atual. Teu. É em casa, mas é o teu ambiente de trabalho atual, tá? E aí, você vai criando esse gosto, quem sabe, de trabalhar em casa, né? Você vai criando aquele ambiente gostoso de trabalhar. Então, o lugar onde você está, por exemplo, eu gosto muito de livros. Eu tenho aqui livros. De repente, você pode ter uma música, você pode ter uma iluminação. Você pode ter... E tem arquitetos que hoje estão dando algumas dicas de como é que você pode deixar o ambiente de trabalho de casa no home office mais agradável, né? Então, coloca uma planta, você pode, de repente, queimar um incenso para ter um aroma diferente no ambiente. Então, são esses detalhes aí que você pode decidir, você pode escolher o que você quer, como você quer e da maneira que fique mais agradável para você que está trabalhando no teu ambiente ali, no teu home office, tá? Mas é importante a gente pensar no home office como, de fato, um escritório, a nossa empresa própria neste momento agora, né? E quem sabe você venha a gostar aí disso. Como líder, se certifique de que as pessoas, elas estão trabalhando e é interessante que você também disponibilize para elas e tenha, né, uma flexibilidade. Ou seja, o que é importante neste momento? As pessoas estão trabalhando em casa, estão reclusas, estão lá sem poder sair muitas vezes e tal. Então, é importante que você entenda isso e que você tenha algum tipo de flexibilidade em relação, por exemplo, talvez, né, não sei, cada caso é um caso, mas quem sabe você pode ter uma flexibilidade de horário. As pessoas não precisam necessariamente parar ao meio-dia, voltar às duas, de repente, às duas horas, a pessoa sai com o seu cachorro para passear e volta 15 minutos depois. Então, essa flexibilidade é interessante a gente entender isso e poder proporcionar para o colaborador, se você liderar pessoas que estão trabalhando em casa, tá? Mas aí você vai tornar isso algo agradável das pessoas fazerem e quem sabe isso seja um grande motivador das pessoas trabalharem realmente com o engajamento, com o comprometimento em casa. O que importa para as pessoas que estão trabalhando em casa? É o que importa quando elas estão trabalhando na empresa, são os resultados, né? Ou só as pessoas cumprirem com o horário, você já está satisfeito. Acredito eu que você, além de querer que tenha a carga horária, que elas também entreguem um resultado. Então, para quem está trabalhando em casa, às vezes é mais interessante, é mais importante neste momento o resultado e qual é esse resultado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Saber qual é o resultado, do que fazer uma carga horária de trabalho, né? É mais interessante ter resultado do que ter uma carga horária de trabalho, tá? Então, esse é o detalhe. E aí, o que a gente pode fazer para garantir que essas coisas aconteçam, né? Olha, tem um comentário aqui que a Josi está falando, que as pesquisas apontam que trabalhar em home office tende a ser mais produtivo. Legal, e é mesmo isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Josi. Mas é de fato comprovado que algumas pessoas que trabalham em casa passam a ser mais produtivas. A gente só não pode, agora, neste momento, querer que as pessoas sejam mais produtivas, porque o momento agora, ele é um momento muito delicado, né? É um momento que ninguém esperava se adaptar. Então, existe para muitas pessoas uma adaptação. E aquelas que já têm uma produtividade maior em home office, a gente não pode esquecer que era uma situação, antes disso tudo começar, diferente, né? Como as pessoas trabalhavam no home office antes. Era para realmente ter uma qualidade de vida em relação ao tempo de desperdício no seu traslado e tal. Mas, sim, é possível serem mais produtivas, inclusive, neste momento. Aí entra o desafio do líder, né? Que é como engajar essas pessoas para que elas sejam, de fato, mais produtivas neste momento, tá? Obrigado pelo comentário aí. É isso mesmo, tá? Bom, detalhes são importantes para a gente pensar. Eu notei aqui algumas coisas, tá? O que que é legal você reunir a tua equipe e falar para eles neste momento? Cara, tudo está diferente. Diga isso para as pessoas, diga isso para a sua equipe. Então, a gente não sabe, diga para eles, a gente não sabe quanto tempo nós vamos trabalhar em casa. A gente não sabe quanto tempo essa situação vai exigir que a gente venha a trabalhar dessa maneira, tá? Então, uma coisa que você pode fazer é, talvez, em vez de impor para eles algumas regras, pergunta para eles, né? Qual que é a melhor maneira de a gente trabalhar junto neste momento? Ah, a gente pode estipular que vai ser a comunicação feita por WhatsApp, vai ser feita por algum outro equipamento, tipo, ou por Skype, ou por Hangout, enfim, em todas as ferramentas que tem aí de comunicação. Com que frequência deverá se reunir? Você provavelmente na empresa já tinha uma frequência de reuniões, né? Semanal, diária, então você precisa manter essa frequência também de reuniões com o pessoal, tá? Só de tomar uma aguinha aqui. Então, é legal você perguntar isso para eles, né? Com o que, frequência, como, e mantenha, não deixe esse contato diminuir, mantenha esse contato com as pessoas. É interessante porque, se você estava acostumado a algumas reuniões presenciais, você percebia a participação, o engajamento de forma bem rápida das pessoas, né? E numa reunião, às vezes, virtual, você não perceba tão rápido, mas daqui a pouco você começa a perceber. Então, talvez, aumentar a frequência dessas reuniões, para ter uma resposta mais rápida. Inclusive, na live de ontem, eu acho, não lembro exatamente quando ele foi, mas eu sugiro que, para você fazer um acompanhamento, de fato, do que está acontecendo diário, nesse momento agora. Por quê? Porque a gente vive um momento agora de incerteza. As informações estão mudando a cada hora, minuto, e isso não é diferente na empresa. Então, na empresa, a gente precisa acompanhar o que está acontecendo. Quais foram os desafios que os nossos colaboradores tiveram ontem, durante o dia de trabalho? Tanto em relação, por exemplo, a atender um cliente, quanto ao seu hábito de trabalhar em casa. Isso é interessante pensar. Quais são os desafios que eles estão enfrentando agora, nesse momento? Então, uma reunião diária é o que eu sugiro que se faça, se for possível, ou a cada dois dias. Mas eu acredito que, diariamente, até nós entendermos, de fato, o que está acontecendo e se adaptar a tudo isso, pode ser algo que venha trazer um resultado bastante diferente, importante para o negócio, nesse momento, para a sua gestão também das pessoas. Aproveite para fazer coisas diferentes, seja criativo. Por mais que as pessoas estejam trabalhando em casa, não significa que, de repente, você pode juntar todo mundo no mesmo horário para fazer um happy hour, para todo mundo trabalhar lá e, depois do trabalho, encerrou o trabalho, seis horas, vamos nos juntar lá, todo mundo na sua mesa de casa, para fazer um happy hour, para um café, para alguma coisa que seja descontraída também. Não significa que o ambiente online te impeça de fazer isso com a tua equipe também. Mas é legal você prever isso, você incluir atividades que sejam criativas, atividades que sejam diferentes para fugir, sair da rotina de trabalho, que é sentar no computador, sentar numa mesa, trabalhar o dia inteiro diante do computador, tá? Então, seja criativo nesse momento para você tornar esse trabalho algo que realmente vai fazer com que as pessoas até venham a gostar mesmo de trabalhar, né? Essa criatividade aí. Pergunte para as pessoas o que elas gostariam de fazer. De repente, tem uma reunião, inclusive, que você pode incluir as pessoas da família, os filhos, a esposa, é um happy hour, é um café, é um contar piada, aí é contigo. Aí você que tem que ser criativo para proporcionar isso para as pessoas. Mas momentos de descontração, você deve prever dentro deste cronograma que você vai montar aí de atividades com eles, de reuniões e tal, tá? Isso é importante. Porque a saúde psicológica das pessoas agora, ela está muito afetada. As pessoas estão tendo que conviver agora diariamente com seus filhos. Não que isso seja ruim, mas está todo mundo num nível de ansiedade. Até os filhos estão com toda aquela energia. Imagina que eles não estão indo gastar essa energia que iam gastar antes na escola. Então, eles estão em casa e eles também, a gente tem que entender que eles também mudou totalmente a rotina deles. Eles não estão vendo os amiguinhos. Eles não estão indo para o playground do condomínio brincar. E isso tudo, de alguma maneira, vai estressando eles também. É natural isso. Então, a tua paciência em relação a eles, o convívio, tudo isso começa a afetar psicologicamente todas as pessoas. Num ambiente que você está na tua casa, todo mundo está, você está preocupado com os teus resultados, as crianças que estão estudando diariamente, às vezes, no Skype, ou então, que estão fazendo a sua tarefa sem ter a explicação do professor, estão exigindo que a mãe venha ajudar, a mãe já não tem muita paciência, também está trabalhando em casa, e por aí vai. uma série de fatores que podem prejudicar psicologicamente o trabalho. Então, é legal ter descontração, é legal entender este momento também das pessoas. Você está enfrentando isso na tua casa, o colaborador também está enfrentando essas situações aí na sua casa. Tem ainda as pessoas mais idosas que a gente precisa ter cuidado e preocupação. Então, de repente, você tem teu pai, tua mãe, teus avós, tios que estão próximos de você, você precisa cuidar disso, então, é uma série de preocupações. Lembra que antigamente o pessoal dizia que quando você chega no trabalho, deixa o trabalho, deixa as preocupações e os problemas na porta de fora da empresa. Primeiro que isso não existe mais fisicamente, as pessoas vão levar para a sua empresa, vão levar para a empresa os problemas que elas têm particulares, os problemas que elas têm pessoais, os problemas que elas têm em casa. Assim como elas vão levar para casa as preocupações e os problemas que elas têm no trabalho. Normal, natural, não tem como esvaziar da porta de casa nem da porta do trabalho todos os problemas que a gente tem. e agora imagina que você está em casa e isso não mudou, continua com os problemas da empresa e continua com os problemas de casa. Então, nós precisamos entender isso, que os ânimos estão alterados das pessoas em todos os momentos. Então, você pode criar virtualmente esse ambiente também, que seja um ambiente descontraído, que as pessoas venham também a ter momentos de descontração nas suas casas. E eles não estão acostumados a isso. Então, assim, não somente a isso, mas ao fato de trabalhar. É importante que você prepare eles, você treine os seus colaboradores para que eles trabalhem em casa, seja entendendo melhor uma ferramenta de smartphone, de computador, o software da empresa, alguma de comunicação, uma videoconferência, treinar o como ficar em casa, cada tanto fazer um intervalo, talvez seja importante para as pessoas manterem um nível de atenção. Não sei, você vai ter que buscar isso, você vai ter que manter treinamento para o teu pessoal da mesma maneira com que você estivesse treinando eles em casa. Está mudando como eles vão atender o seu cliente? Não sei, também, depende de cada caso, cada empresa tem um processo de vendas, tem um processo comercial, tem uma forma de operar diferente, mas você precisa treinar eles para essa nova maneira de operar, essa nova maneira de atender, essa nova maneira de vender, tudo mudou e para os colaboradores estarem mudando, é você que precisa contribuir, ajudar para que eles venham fazer isso. lembra da cultura da empresa? É uma nova cultura que está criando agora, se adaptando a essa nova cultura, então, o que seria importante, quais são as principais chaves agora para essa cultura se tornar algo bom, desenvolver uma boa cultura de trabalho em casa, de home office, primeiro ponto e isso talvez seja uma das coisas mais difíceis para o líder que é desenvolver, que é realmente criar essa cultura de trabalhar em casa, mas primeiro ponto então, o que é interessante você ter claro para você neste momento? Primeiro ponto, verifique se todo mundo sabe para onde está indo, isso já na empresa de maneira natural no trabalho antes de estar trabalhando em casa as pessoas já deveriam saber para onde a empresa está indo neste momento agora de incertezas é difícil você ter isso como algo certo mas as pessoas precisam saber então o primeiro passo é para onde a gente está indo qual o objetivo qual o propósito eu vou subir nesse ônibus já estou no ônibus para onde esse ônibus está indo então isso é interessante a gente saber por que? porque as pessoas que estão em casa elas vão ter uma sensação de que elas foram retiradas da espaçonave da espaçonave mãe elas estão em casa então a sensação que elas vão ter lembra lá da sensação psicológica de como elas estão pensando neste momento pode dar essa sensação de que elas estão afastadas da nave mãe então precisa saber para onde elas estão indo esse é o primeiro passo deixe claro isso envolva as pessoas nisso para onde estamos indo e para onde todos nós estamos juntos indo outra coisa é você garantir que todos não se sintam com menos acesso a você que é um líder procure dar o mesmo tempo que você dá a todas as pessoas esse acesso e demonstre que você está acessível a eles de alguma maneira você está disponível a todos de uma maneira igual e o terceiro ponto que é importante para você desenvolver essa cultura de trabalhar em casa quando você faz reuniões de grupo inclua todos na na reunião e faça com que todas as pessoas participem e que eles se sintam eles sintam que estão sendo ouvidos neste momento então você incluir todas as pessoas na reunião fazendo com que todos participem que todos contribuam com as suas ideias e que eles sintam que estão que as ideias deles estão sendo ouvidas neste momento então é interessante a gente pensar isso como algo um dos fatores principais para gerar essa cultura daqui a pouco vai fazer parte e todo mundo vai estar acostumado a isso mas virão outros desafios e aí são três coisas importantes para você não abandonar elas em nenhum momento mesmo depois que você já tenha se acostumado a trabalhar em casa e toda a sua equipe também tenha se acostumado a trabalhar em suas caras tá bom essas mudanças vamos agora para aquele comentário que a Josi fez sobre a produtividade como é que essas mudanças podem afetar a produtividade dos colaboradores primeiro ponto é que não deveria não precisa afetar a produtividade muito pelo contrário em alguns casos pode inclusive melhorar a produtividade dos colaboradores porque como eles passam a ter mais tempo ou passam a exercer tarefas de uma maneira diferente eles podem ser mais produtivos mas produtividade talvez não seja uma algo a ser medido nesse momento e sim você definir resultados que sejam diferentes e agora é a hora de pensar de uma forma diferente em relação a resultado por exemplo antes disso tudo acontecer o resultado que você talvez estivesse medindo fosse o resultado de venda fosse o resultado de saldo de caixa no final do dia e neste momento agora talvez esse resultado ele é importante claro mas não seja o principal resultado que você deva ou possa estar medindo nesse momento existem outros resultados e isso precisa estar claro para os colaboradores qual é o resultado que agora neste momento é o mais importante qual é agora o resultado que você vai começar a medir e aí aí sim você pode entender que a produtividade está aumentando dos seus colaboradores ou em algum momento de alguns pode estar diminuindo e você pode corrigir pode entender pode se reunir com ele para saber o que está acontecendo e dessa maneira poder ajustar essa produtividade que o colaborador tem trabalhando desde casa mas ele pode pode ser afetar da produtividade pode por quê? porque vai haver distrações que vão acontecer e que precisam ser ajustadas mas a gente se distrai com algumas coisas em casa às vezes é o filho e você não vai deixar de dar uma atenção às vezes é alguma outra coisa que você acaba se distraindo a nível de tempo se alonga um pouco mais e isso pode afetar muito a produtividade um outro problema que pode surgir é aquela capacidade que tem de resolver problemas e em casa os problemas são diferentes tudo isso mudou então hoje a gente tem problemas diferentes para serem resolvidos e alguns desses problemas exigem uma capacidade ainda maior de nós resolvermos por quê? porque a gente estava acostumado a resolver problemas antes de forma presencial você estava diante da pessoa conseguia resolver isso diante da pessoa agora os problemas são diferentes e são outros e são maiores ou menores depende de quem está enfrentando de quem vê o problema como um problema mas surgem outros problemas e existem os problemas também familiares existem os problemas ali que estão e que precisam ser resolvidos então esse é um fator que precisa ser cuidado também mas realmente a produtividade ela não necessariamente ela vai estar diminuindo e sim se você tiver todos os recursos disponíveis tiver as ferramentas disponíveis quem sabe a produtividade venha a aumentar e baseada em que resultados de fato agora vou estar focando para que direção a minha empresa está indo para que direção a espaçonave mãe ela está sendo conduzida e aí quem sabe aumenta essa produtividade então dentro da empresa você vai ter algumas políticas diferentes agora para as pessoas que estão trabalhando em casa e medir essa produtividade vai ser um processo pelo qual você precisa ajustar isso de uma maneira rápida monitorar a produtividade monitorar o processo mesmo porque o próprio processo ele está mudando né e como é que eu vou medir agora a produtividade se o processo mudou precisa mudar também o resultado que você espera de todo esse processo aí ok pessoal mas neste novo ambiente a gente a gente não pode acreditar que as pessoas não vão fazer o seu trabalho você como líder precisa acreditar que as pessoas elas não têm uma razão para não fazer aquilo que precisa ser feito e aí entra aqui uma situação que neste novo ambiente de trabalho ele exige essa confiança nas pessoas de que elas estão fazendo o seu trabalho estão fazendo o melhor desde que elas estejam orientadas para este novo resultado ou para este resultado que se espera neste momento levando a um nível de compreensão também dessa situação toda da forma psicológica da forma estrutural que as pessoas enfrentam mas é possível sim que a gente tenha uma maneira forte de medir de acompanhar as pessoas seja bem vindo o pessoal que está chegando agora nosso tema de hoje é como liderar a sua equipe desde casa e como você que trabalha em casa pode estar atento a alguns detalhes que são importantes para isso então sobre as reuniões virtuais as reuniões que você tem tanto com a tua equipe quanto às vezes com clientes as reuniões virtuais hoje que estão acontecendo aí 24 horas por dia praticamente dependendo das empresas quais são algumas das práticas das boas práticas durante uma reunião virtual esse é o último ponto que a gente vai ver hoje pessoal o assunto é bastante extenso inclusive a gente vai desenvolver aí um workshop uma palestra para falar somente sobre esta liderança de equipes que estão trabalhando em casa neste momento porque são muitos detalhes e olha só para reuniões que são reuniões virtuais o que eu preciso estar atento nesse momento de uma reunião virtual primeiro a gente precisa colocar regras também na reunião e as pessoas precisam saber dessas regras das reuniões virtuais o teu pessoal então em vez de você talvez ir de forma direta para o assunto que você vai colocar para as reuniões uma coisa que eu sugiro que você faça é coloque regras mesmo que a reunião seja virtual mas coloque regras envie por e-mail essas regras as próprias pautas das regras que você vai definir com o pessoal envie por e-mail primeiro inicie a tua reunião com a pauta e o que vai ser discutido quais são as regras se todo mundo precisa participar ou não enfim defina quais são as regras para estas reuniões virtuais número dois por mais que você comece queira uma reunião produtiva mas lembra das pessoas primeiro então pergunte como elas estão sentindo como elas estão como é que está a família como é que elas estão como é que elas estão em casa se preocupe pelas pessoas lembra que na empresa você fazia isso quando ia tomar um cafezinho alguém vinha servir um café na reunião ou você ia em algum lugar tomar um café você nesses momentos sempre pergunta e aí cara como é que foi como foi o final de semana como é que está teu filho na escola se preocupe pelas pessoas você comentou semana passada que teu esposo estava doente que teu filho tinha feito um exame então se preocupe pelas pessoas antes de iniciar uma reunião mesmo virtualmente faça isso de uma maneira prática de uma maneira rápida mas não deixe de se preocupar pelas pessoas isso vai trazer um nível de comprometimento isso vai trazer um nível de engajamento para as pessoas que estão participando alto e produtividade também tornando o ambiente da reunião por mais que ele seja virtual algo agradável de participar tá a última coisa o terceiro detalhe que você tem que pensar numa reunião virtual de que essa comunicação ela precisa ser uma comunicação feita antes durante mande e-mails faça uma revisão no final da reunião você pode fazer um resumo não necessariamente uma ata da reunião mas um resumo do que foi discutido então essa comunicação ela deve ser de uma maneira redundante inclusive você manda uma pauta sobre o que vai ser discutido anote os principais detalhes da reunião que você fez replique isso depois por e-mail o que cada um precisa fazer o que ficou responsável por fazer essa comunicação ela deve ser uma comunicação eu não vou usar a palavra exagerada mas quase que deveria ser uma comunicação que seja exagerada para aquilo que a gente não fazia antes mas agora como sendo uma nova maneira uma nova cultura você deve repetir um resumo do que foi discutido durante a reunião uma pauta antes de começar a reunião isso é importante que você tenha faz parte do processo de trabalhar em casa e faz parte do processo de reuniões virtuais são cuidados que você tem que ter para que tenha de fato o resultado que você espera facilitar altamente às vezes reuniões complexas você acaba facilitando quando você tem anotado quando você repete para as pessoas o que foi discutido pessoal deixa eu tomar uma aguinha aqui que o calor vai desidratando e falando muito também vai desidratando obrigado pela paciência em aguardar jóia vamos lá então são detalhes importantes não pode ser esquecido o que mais que eu notei aqui de um detalhe que era importante tchau há um negócio que é muito importante você pensar no seguinte pessoal como que você pode ajudar o teu colaborador já que ele está em casa nesse momento agora resolvendo esses problemas familiares e se você está lidando a equipe você deve se preocupar justamente com isso como você pode ajudá-lo a resolver esses problemas são as crianças que estão em casa que tem as tarefas de casa como é que você como líder pode ajudar eles nesse momento então um detalhe bem interessante que eu notei aqui mas que a gente não deve esquecer porque isso vai gerar a satisfação do teu colaborador de pensar de perceber que você está pensando nesses detalhes também dele procure saber procure ajudar mais do que saber procure ajudar de que maneira você pode ajudar ele nesse momento e como é que é a comunicação voltada para o cliente então eu acredito que alguns de vocês aí tem um vendedores que estão na sua casa agora também fazendo reuniões com o cliente você deve sugerir para eles que eles façam isso de forma criativa também imagina que antes eu tinha um cliente que ele incentivava que o seu vendedor fosse almoçar com os clientes jantar tomar um café em algum lugar e tal isso já não é possível mas eles podem utilizar assim uma maneira criativa de às vezes mostrar um produto o que a gente está usando muito hoje são as lives para mostrar produtos ou então o youtube vai ter que perder um pouco dessa timidez às vezes de abrir lá fazer um vídeo mas é interessante que o vendedor nesse momento ele seja criativo e que ele venha a suprir às vezes um hábito que ele tinha que era de se reunir visitando ou chamando o cliente para uma reunião mas que ele possa fazer isso de forma virtual como que ele pode fazer isso de forma virtual sendo criativo fazendo coisas diferentes mostrando lá como funciona o produto mas é possível sim fazer isso agora aí como líder você precisa treiná-lo para ele fazer isso da melhor maneira criar o processo diferente às vezes de venda que você venha implementar isso de forma diferente agora mas perceba que as pessoas elas têm uma sensação de que às vezes elas estão abandonadas e não sabem como fazer e aí você tem que dar esse suporte como líder dar esse suporte para eles de como é que eles vão fazer a partir de agora como eles vão ter contato com os clientes a partir de agora como vai ser a interação com o cliente para tornar algo realmente atrativo neste momento então as equipes de venda elas podem manter a sua rotina de ligar de ter contato virtual com o seu cliente da mesma maneira como elas faziam em um espaço físico tem que ser criativo o colaborador ele está lutando também de forma sozinha ele está fazendo o seu melhor na sua casa com os recursos que ele tem e é isso que você precisa acreditar muita coisa está mudando muita coisa está mudando e vai continuar mudando mas lembra que eu falei no início da live pessoal tem muitas coisas que mudaram e vieram para melhor vieram para evolução e vão continuar vai continuar isso acontecendo vai vir para a nossa evolução algumas medidas foram tomadas justamente para melhorar muita coisa e para evitar outras então nós estamos no meio do furacão e tomando as medidas agora mas que elas talvez possam permanecer conosco daqui para frente e venham fazer parte de uma cultura nova na empresa que traz bons resultados que economizam às vezes alguns recursos que antes eram desperdiçados e vai ter muita empresa que vai perceber isso a partir de agora que o meu colaborador ele trabalha em casa de uma maneira mais feliz eu posso diminuir a frequência às vezes com que ele vem trabalhar na empresa e ele trabalha de forma mais feliz e essa felicidade traz resultados melhores para a empresa então nós todos estamos experimentando algo diferente agora e isso pode permanecer são novas novos comportamentos novas culturas que estão sendo implementadas mas que elas podem vir a ser algo de uma mudança profunda que aconteça eu acredito muito nisso eu acredito que toda essa mudança vai representar uma evolução para nós e que essa evolução vai nos nos conectar com algo que é muito positivo com algo que vai fazer bem para o desempenho vai fazer bem para as empresas para a natureza porque não se a gente evita uma série de desperdícios que antes a gente fazia agora estamos tendo a condição de evitar esses desperdícios e trazendo um bem não só financeiro mas um bem estar para as pessoas para a natureza e por que não também financeiro se a gente conseguir uma maneira de juntar esses três pontos no equilíbrio entre o financeiro entre o bem estar das pessoas e o da natureza a gente vai ter uma receita muito boa de prolongar os nossos negócios de contribuir para a sociedade de uma maneira significativa e as nossas empresas independente do tamanho que elas tenham causar de fato algo bom ser empresas do bem como é o sistema de empresas do bem que hoje já existe que algumas empresas estão implementando nós temos aqui no Brasil empresas que fazem isso o exemplo delas é a Natura a Reserva algumas outras empresas inclusive empresas como o escritório de contabilidade fazendo isso também ou seja se preocupando com o bem estar das pessoas com o bem estar da natureza e tendo um incremento financeiro nisso tudo buscando esse tripé que dá uma uma resposta muito melhor inclusive para as situações de crise que nós estamos vivendo agora e uma coisa que a gente precisa entender nesse momento pessoal é o quanto tudo isso vai trazer de uma mudança daqui para frente ou seja a gente hoje está vivendo uma mudança que estamos nos adaptando mas são mudanças que vão permanecer daqui a pouco o ciclo dessa crise ele vai voltar ou outras crises vão aparecer parecidas com essa que nós estamos vivendo agora e a gente precisa se adaptar a gente precisa entender que isso vai voltar então a gente precisa se preparar agora para esses novos ciclos para as novas crises que vão surgir né de como a gente está impactando agora de como é que a gente vai lidar com esse vírus que não vai acabar ele não vai acabar mas nós vamos saber como lidar com ele através de medidas internas na nossa empresa de medidas que o governo vai implementar e de uma nova maneira de agir de uma nova maneira de atender enfim uma mudança cultural geral uma mudança inclusive na forma com que a gente vai cumprimentar as pessoas né isso vai permanecer com a gente daqui a pouco tá então pessoal é um assunto que a gente vai discutir mais sobre isso né como comprometer de fato a equipe que trabalha em casa mas tem condições sim de a gente ter uma boa produtividade vamos aproveitar isso pra tirarmos um proveito né ou seja transformar toda essa crise numa oportunidade ontem a gente discutiu isso na live com o Círio Daniel existe sim coisas boas acontecendo na crise e a gente precisa aproveitar essa crise pra tirar ainda mais proveito dela pra aproveitarmos o momento e desenvolvermos evoluirmos crescermos transformarmos esse momento que é um momento desafiador em uma oportunidade pra nós tá eu vou ficando por aqui hoje na nossa live vamos encerrando muito obrigado pela presença aí pessoal obrigado por acompanhar o nosso trabalho nesse momento a gente tá se esforçando pra trazer pra vocês aí ferramentas uma palavra pelo menos pra gente se se fortalecer e sair dessa situação toda mais fortalecidos tá lembrem que quem vai sobreviver não é o mais forte mas aquele que souber se adaptar a tudo isso e a gente tá tendo oportunidade de se adaptar se nós nos adaptarmos e criarmos força musculatura pra enfrentar esses ciclos da crise e novas que vão surgir muito melhor nós vamos estar né obrigado pelo comentário pela presença a Milker aqui dizendo né sempre temos como evoluir nas dificuldades e é isso lembra como é moldado como um diamante ele cria brilho é sob pressão então é nesses momentos que realmente a gente vai se melhorar a gente vai melhorar a nossa capacidade as habilidades e de sermos né pessoas melhores em diferentes aspectos como pessoas como amigos como pais filhos como profissionais e como empresas também beleza pessoal muito obrigado fiquem com Deus fiquem bem estamos juntos e se você tiver alguma pergunta alguma dúvida para as próximas lives envia no meu direct hoje é sexta-feira é o dia que eu também vou abrir uma caixinha de perguntas então se você quer ver a tua resposta a tua a resposta a tuas perguntas envia a tua pergunta aí no direct ou na caixinha e nas próximas lives eu vou procurar responder a essas perguntas de vocês tá temos que estar motivados como líderes é isso aí Amilcar temos que estar motivados como líderes porque também nesse momento a gente é um exemplo para os nossos liderados para a nossa família né nós somos um exemplo e a gente tem que buscar força a gente tem que estar buscando saber o que acontece de bom e o que tudo isso tem de bom para nos ensinar muito obrigado pessoal até a próxima uma ótima sexta-feira bom final de semana para vocês tchau tchau vamos encerrar aqui vamos encerrar nossa transmissão aqui também no youtube obrigado pessoal pela presença tchau tchau Obrigado.